E segue até amanhã o Festival do Folclore de Olímpia, uma festa linda que atrai gente de toda a região e hoje à noite 28 grupos se apresentam, dá uma olhada. Um dos grupos que sobe ao palco principal hoje a partir das 8 da noite é a Associação Folclórica Reisado Sergipano e Bumba Melboi do Guarujá. O grupo tem como objetivo a divulgação e a inclusão dos cidadãos na cultura. O Reisado é uma dança popular onde se festeja a véspera de Natal e o Dia de Reis. Todos os dias de manhã, ao primeiro raio de luz, vejo um brilho no infinito que os meus passos conduz. Já no palco Maria Jesus de Miranda, um dos grupos que se apresenta a partir das 8 da noite é o Terno de Congo Sabiá de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. O Congo, também conhecido como Congada, é uma manifestação cultural e religiosa de influência africana. É uma dança que representa a coroação do Rei do Congo, acompanhado de um cortejo que recebe o nome de Terno. Mãe querida, Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida.